Lá na estância do paredão Tinha um cavalo, um tordilho negro Foi mal louvado, ficou redobão Esse gaúcho, o dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava um tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na realidade que eu Não acredito em assombração Fui na estância do paredão desafio Comer o ato da população Era domingo, praia, bom dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os taços no lombo do taura Puxou a orelha, tive um arrepio Pudei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito Que molhou a perna, soltou e caiu Hacei no lombo, entre o povo Esse será o último desafio Sou dílio negro, derrava a escola Por vinte horas, ninguém vai dizer Eu liguei pra soltou e foi comendo uma carne Obrigada Mais de uma larga o fim do porto Eu sou show de sangue, a esmora prateada Adoiteceu o povo pelo campo Procurando o corpo pela invernada Compraram dela, fizeram cachorro A minha alma estava incomendada A meia-noite, mais de mil pessoas Deixaram-me as buscas, eles acordaram Você, você planta uma foto aqui, cara Vou olhar o campo noitei do barato Eu liguei no doutor viruleiro Ele salva-lheiro Pode treinar pra mim na frente Orei a perna na frente do povo Deixei a regra arrastar no capim Ganhada em sono, torrido negro Ficou bastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Quanto raúcha eu parei assim Venha pro ar a marcha do torrido Faça o favor no monte do cilindro Andou no pingo, mas é meia hora Eu vi uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu torrido E é mais uma história que chega no dia